Olá, está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A estimativa para a inflação segue em queda. O mercado financeiro vem semana a semana melhorando a previsão para o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial. Vamos ver os números aqui no telão. Está aí, para esse ano, a expectativa de inflação era de 7,36% a um mês atrás. Na semana passada, caiu para 7,23% e agora está em 7,04%. A previsão para o ano que vem é a seguinte, olha, era de 5,12% há um mês atrás, caiu para 5,07% na semana passada e agora está a 5,06%. Os dados são do relatório Focus, que é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. E para que a inflação continue caindo e a economia volte a crescer, o governo espera a aprovação da proposta que limita os gastos públicos. A medida deve começar a ser votada nesta semana na Câmara. Neste domingo, o presidente Michel Temer reuniu a base aliada em um jantar para conversar sobre o assunto. A repórter Thaisa Dias traz os detalhes para a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Oi, Thaisa. Oi, Leandro. A proposta de emenda à Constituição estabelece que as despesas públicas federais só poderão crescer nos próximos 20 anos de acordo com a inflação do ano anterior. A PEC foi aprovada na Comissão Especial da Câmara na quinta-feira e começa a ser votada no plenário da Casa nesta semana. A ideia do governo é conter as despesas públicas para baixar os juros e retomar o crescimento da economia. Ontem, o presidente Michel Temer recebeu a base aliada da Câmara em um jantar no Palácio da Alvorada. A PEC foi tema desse encontro. O presidente disse aos parlamentares que a medida vai salvar o Brasil. Vamos ver na reportagem. Um jantar que simbolizou a união da base do governo na Câmara dos Deputados. Pouco antes das sete horas da noite deste domingo, o movimento começou com a chegada dos convidados do presidente Michel Temer ao Palácio da Alvorada. Foram cerca de 300 parlamentares, além de ministros do governo. O presidente fez questão de receber um a um por quase uma hora e meia. Os professores José Márcio Camargo, do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, e Armando Castelar, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, fizeram uma palestra sobre a importância da aprovação das medidas econômicas. No cardápio, muita conversa. Tudo para garantir o apoio dos convidados à PEC que limita os gastos públicos. Vamos aprovar essa matéria em primeiro turno, vamos fazer com que o nosso país volte a ter credibilidade e que a confiança retorne para que os investidores se sintam seguros para investir no nosso Brasil e com isso os empregos também deverão voltar. Ainda antes do jantar, discursaram os presidentes da Câmara e do Senado. Para que se tenha dinheiro para saúde, educação, para tantos investimentos, a gente precisa ter um país equilibrado. Nós precisamos fazer a transição do modelo de desenvolvimento e ninguém mais do que o presidente Michel Temer reúne condições para nós fazermos essa travessia. Para que a proposta seja aprovada na Câmara, é necessário o apoio de ao menos 308 deputados federais em votação em dois turnos. Ministros que participaram do jantar aqui no Palácio da Alvorada saíram confiantes de que a PEC será aprovada por ampla maioria. É uma medida muito importante para reorganizar as contas públicas, mas acima de tudo ela é uma medida importante para permitir a retomada do crescimento. Esse é o objetivo principal. Teremos bem mais do que os necessários 308 votos para a aprovação da medida da PEC, da medida que vai fazer com que o Brasil passe a gastar apenas aquilo que recebe. Já o presidente Michel Temer destacou a união entre governo e Congresso na aprovação de projetos de interesse do país. Nós estamos fazendo história e nós queremos, no último dia do nosso governo, do meu e dos colegas deputados, nós queremos erguer as mãos e dizer salvamos o Brasil. E hoje, também no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer recebeu o arcebispo do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristão, o cardeal Dom Orani Tempesta. Essa reunião acabou agora há pouco e também contou com a participação de representantes da Rede Vida de Televisão. À tarde, aqui no Palácio do Planalto, Michel Temer tem reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Mário Ferraz. É com você, Leandro. Obrigado, Thaisa, pelas informações. E artistas e urbanistas foram convidados a projetar espaços para que os cariocas convivam entre diferentes grupos sociais. Quem quiser conferir, é só ir ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, até o dia 23 de outubro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa que atrai gente do país e do mundo pela sua diversidade. Um lugar que abriga tantos grupos sociais, pede cada vez mais respeito pelas diferenças. E é este o tema da mais nova exposição do Museu do Amanhã, no centro da capital fluminense. Durante todo o mês, o espaço exibe projetos de artistas nacionais e internacionais, com propostas de como tornar o Rio de Janeiro mais humano. O Museu do Amanhã está sempre interessado em discutir futuros possíveis, mas no sentido de que o futuro não é uma data fixa no calendário, mas algo que está sendo construído hoje, nesse momento, pelas ações empreendidas pelas pessoas. Nesse sentido, a exposição respeita uma parceria do Museu do Amanhã com o Teatro Mundo e o People's Palace Project discute justamente o espaço da cidade como um espaço de convivência e do respeito mútuo entre as pessoas. Entre os projetos da exposição, alguns já são colocados em prática. O Paginário, por exemplo, usa espaços públicos do Rio como uma forma de mural. Neles, as pessoas podem colar trechos dos seus livros favoritos para trazer mais cultura à cidade. 62 artistas participaram da seleção, com projetos que abordam desde temas como sustentabilidade até atenção a moradores de rua. Esses projetos são importantes para repensar como a gente se coloca na cidade diariamente. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho